Salve cachorro, esse é o Matheus e esse é o BelgasTV E galera, como muita gente sabe, temporada passada eu peguei mestre Mas só que nessa temporada, tá muito mais complicado porque a galera tá jogando demais, velho Então a gente nesse vídeo aqui, tava dando uma treinada nas estratégias que os proplayers de Free Fire usam Pra gente conseguir melhorar no game e conseguir subir mais Porque essa aí é uma estratégia que eu pago um pau, a gente tá aprendendo Se liga no vídeo aí que, mano, a gente tá aprendendo sim É, sério, já deixa o like também aí, mano, porque a gente tá se esforçando pra caramba pra melhorar no game aí E ser cada vez melhor A gente tá fazendo like no Facebook, todo dia subindo pra mestre E a gente tá conseguindo subir bastante, teve um gente que fez 4 boiadas seguindo uma ranqueada Então cola lá também, se inscreve no canal que é muito importante aí que é Free Fire todo dia Tá vindo muita coisa top e bora pra partida O bagulho vai ser louco, tô caindo aqui na pique pra conseguir lançar o treinamento, mano, do famoso puxa-capa Tem bastante cara caindo com a gente, isso é bom, já é bem importante E mano, eu tô vindo aqui logo numa casual pra treinar o puxa-capa Porque você acaba encontrando mais gente, os cara não coopera tanto E você consegue treinar melhor, porque se você vai na ranqueada é assim, mano É a chance que você tem de dar o capa, ou você dá o capa ou você toma na tampa, entendeu? Certo? É, você dá o capa ou você morre já Então, então vamos ver se você já caiu de 80 de rank e volta pra comecinha É, cinquentinha né, por favor, 80 também não conseguiu É, cinquentinha É, cinquentinha se você for o primeiro a morrer, né Tica? Já vem, ó o cara aqui Já vai puxar o capa dele Caraca, que isso velho Caraca, puxei o capa Eita, tem mais um aqui Caraca velho, essa fama usou três tiros de uma vez, os tiros não tava pegando Você viu que tava passando na cara dele, não tava pegando os tiros? Ô mano, esse aí nem foi o puxa-capa Meu Deus Esse aí foi o arrasta-capa Esse aí ficou arrastado, porque o puxa-capa é de baixo pra cima que você faz Aí esse aí foi o arrasta-capa, porque de lado pro lado É, tá ligado, esse aqui é de ladinho mesmo, nós é pesadão Vamos que vamos, mano, aí ó, já pega uma gelzinha também Aí, já pega uma cross-binha aí É, uma cross-binha aí você me respeita também Eita, nossa, esse aí também encosta, também encosta Tá nervoso, cara Tá ali em cima, calma, calma Encosta aí no cantinho Encosta e faz uma mata, faz uma mata Espero que ele não venha ali da escada Calma, deixa eu ouvir Tá andando Deixa eu ficar aqui, deixa eu ficar aqui Caraca, tá um zuzinho Tá em cima, tá em cima Aqui nós é cachorro escondido, aí ó, pronto Cadê você agora, teu pilantra? Vai, pega ele Cadê que eu vou te patucar? Tá aqui, tá aqui Tá aqui, ó Três tiros Esse aqui já morreu antes Também não adianta ela puxar o capa tão perto assim, tá ligado? É, tão perto assim, mano O melhor que faz eu puxar a capa é quando os caras tá longe, tá ligado? É, você pega e só bate no nariz do cara, velho Ah, então, aí depois você... Calma lá que tem mais um aqui Calma lá que a gente vai derrubar todo mundo A gente vai fazer só o bagulho doidão O cara subiu Quer ir pro segundo andar? Quer morrer no segundo andar? Então tá bom Esse é o último pedido, cara Cadê ele? É, o último pedido, coitado do cara também Aqui, aqui, aqui Vai, já descarrega o pente de estrala nele Esse aqui tá... Eita Que isso? Caraca, é da janelinha, né? Calma, calma, calma Esse cara gosta de machucar Vai, tá ali, puxa a capa Puxa a capa, puxa a capa Esse aqui é o puxa a capa Toma logo na napa Teve aí, mano No tampão, no tampão No tampão dos malocão Esse aqui foi o puxa o outro aqui Calma, calma Vem, vem Aí, ó, no hippie, no hippie Nossa, mano O 5x4 no capa, tá ligado? Entendeu como que vai, mano? E quando você tá em cima O cara tá embaixo Você puxa só um pouquinho Que o tiro vai, tá ligado? Você já tá em cima O cara tá embaixo Aí puxa pouco, já sobe Mano, a minha recomendação de arma Pra começar a treinar esse bagulho Eita, caraca, velho Os caras não ganham uma prégua Cancela, truta Vamos cancelar um pouco Esse bagulho aí Pra nós conseguir dar uma conversada Calma lá E, ó Cachorro no mangue, velho Tá com mais gel Ixi, tá vindo pra cima Não vai dar pra terminar, não Eita, subiu uma Puxa um capa também Que aí, mano Isso aqui salva Isso aqui salva demais, velho MP40 é a arma mais fácil De você começar a subir o capa, eu acho Aí de assalte Tem a... A M4 Eu acho muito boa de subir A SCAR também A FAMAS Já chega pra ser mais difícil Porque aí é 3 tiros de rajada Certo, Matheus? Aí, tipo, quando você dá Na pausa da rajada Você pode tá no capa Desde que você não tá atirando É, então Aí é complicado E é a que eu tô treinando agora Porque a de M4 E de SCAR Já sei subir o capa É muito mais de boa E na ranqueada Você acabou usando a FAMAS Por causa da mira padrão Então eu só tô usando agora A FAMAS Pra fazer o treinamento Porque você tá pra treinar Tem que treinar no bagulho mais difícil É, tem que treinar E a MP40 também é show de subir capa O único problema da MP40 É quando o cara tá encostado em você Aí é muito difícil E quando ele tá encostado Tipo, você tem que subir muito Pra chegar no capa É muito difícil Aí é difícil subir tanto assim Quando o cara tem uma média distância Você levanta um pouquinho Só já sobe Isso mesmo, isso mesmo Aí é mais fácil Mas a MP40 é mais fácil pra você começar Aqui tem, tipo, várias balas Tira bastante Eu acho MP40 é uma boa também, acho Já deixa estourar aqui Só que a média distância Porque a curta é difícil Aí depois você passa pra M4 Pra começar a treinar, tá ligado? Passa pra SCAR Aí depois você vai pra FAMAS Mano, que é o desafio final Eu acho que é a mais difícil de fazer A GROSA também é muito boa Muito boa a GROSA E a GROSA, tipo, é de drop Dá muito dano É uma das melhores opções também Eu acho show, show também Eu acho show E vamos que vamos agora caçar E também, ó Tem as opções pra subir capa Que você pode subir mirando E não mirando também No hipfire É, sim, sim Eu tento tá fazendo os dois aqui Pra exemplificar pra galera Porque até agora eu só fiz não mirando Porque os cara tava embaixo Tava mais fácil, tá ligado? Sim, eu acho que não mirando é mais fácil Porque você tem que subir menos Pra conseguir pegar o capa Aí quando você tá mirando Tem que subir muito mais Pra pegar o capa Pra pegar Então eu acho que desmirando Também é mais fácil Tipo, pra quem tá perguntando Como é que faz pra subir assim, ó Quando você tiver atirando Você começa a arrastar o teu dedo Que você mira pra cima Bem pra cima Faz assim, ó Faz assim, ó Que nem quando você tá Querendo desbloquear o celular, tá ligado? Então você tá desbloqueando o celular Você vê que faz assim, ó Então, mas depende também Da sua sensibilidade Se a sensibilidade for mais alta Você tem que puxar menos Tinha um capa, ó Em P40 é muito fácil subir Caraca, agora o panelinha pegou Essa distância aí é uma distância boa Pra fazer o sobe Agora só vem aqui, ó Só finaliza, ó Pouca ideia Nossa, moleque Aí eu subi demais, truta Tá louco, mano Já pega as paradas loucas Já pega o panelão O ritual do panelão Caraca, ó Tem que ser brutão Que toda a partida que tá tendo aqui no canal Eu que tô jogando E o Tomzica não tá tomando o ritual Agora tem que tomar um bem dado Eita, motinha É, motinha já vem E dá uma estourada, tá ligado Vai subir, né, o teu pilantra Ó, nossa Ele é fugitinho agora Que isso, tá louco Aqui, já derruba Já derruba Ó, mano, tem cara Que não larga a moto Não olha o carro De jeito nenhum, na moral Tá achando que vai conseguir Dar fuga de mim, assim Tô de mira padrão O cara acha que de chiotinha aí A 20km por hora vai dar fuga Respeita um pouco os dogg mal, né Respeita um pouco nós O que a gente tava falando mesmo é Quanto mais alta a sensibilidade Menos você tem que puxar pra cima E quanto mais baixa Mais você tem que subir Isso, isso, isso Olha, carrinho ali, ó Eita Tem que descarregar Queria puxar um capa Mas calma, calma Mira, mira de novo Mira de novo Calma, calma, calma Deixa eu dar o olé Olé Que isso, pai Vai, cachorro, vai Não abandona o carro Então você vai morrer aí mesmo Entendeu? Vai, toma bala Vai, toma bala Vou até lançar um emojizinho, ó Só pra ele entender Que nós é mala Entendeu? Que nós é mala Que isso, truca Que nós é mal Ó, outro aqui Não puxei nada Tem que gastar gel Nossa Eita, quase que o cara te atropela, hein Quase, velho Caraca, velho Não vai pegar negativa, não Tô pilantra Que isso, acerta o carro Caraca Eu queria pegar o capa dele pra matar, né Pra fazer bonito É, no final o cara pegou de foguetão É Tem duas opções sempre Ou você vai tentar estourar o carro pra depois matar Ou você já tenta pegar o capa na hora Eu tentei pegar o capa na hora e deu errado, né O mais seguro é você estourar o carro sempre, né É, eu sempre estouro os carros Só quando o cara tá vindo de frente Porque o cara tava vindo de frente Aí o bagulho é outra história Esse aqui era carregamento de gel, hein De frente é mais Mano, é mais arriscado, na verdade, de frente, né Não, é mais fácil de acertar o capa Você é diagonal, de lado Aí é mais difícil É mais fácil Só que é mais arriscado também Porque o cara pode vir lá e te dar o tropicão, né É, isso é verdade Te lançar Só que aí você tá muito perto Você pega e lança gel também É, aí você tem que chegar muito perto Você vê que não vai dar Você tem que deixar o orgulho de lado E tacar gel, entendeu Que você não vai puxar o capa na hora Puxou a gel É, mas eu acho que em capa Mas sei lá Mas nada a ver puxar o capa Tem que ser na hora do combate Frente a frente Não, isso é verdade Não vale muito a pena Você puxar o capa quando você tá na... É, que o cara dentro do carro nem te atira, então Ele não consegue te atirar Mas aí quando você tá num x1 com o cara Quando você tá numa trocação com o cara Se o cara te puxar um capa Você tá atirando normal O cara te puxou um capa Ele ganhou o Jaguar Fight Acabou já pra você, entendeu É, então aí tipo No carro nem você vai ficar treinando muito Que não é o esquema O esquema é tipo Você treinar num x1, tá ligado É, exatamente É você ir contra o pilantra lá Você pega Ô, quando puxa o capa Você entalha, você pega E vai zoar teu amigo Você pega e bate no nariz Parece que a bala pega e bate no nariz Bate, né mano Dá um batidão Aquele bagulho bem monstro Já vamos pegar também o coletão Pra ficar blindado Daquele jeito Pra puxar o capa da galera Entendeu Pra puxar o capa É, mas o que muda o coletão Pra puxar o capa Não, é só pra continuar puxando o capa mesmo Entendeu, pra puxar na segurança blindada agora Eita, cara Você viu o gás? Eu vi que o bagulho tava tirando Tá fechando Tá fechando Tava pilantra, hein Então vou ver qual que é a fita Venha Será que ele tava aqui pra baixo Tá negativa, tá onde? Eu acho que deve tá por aí, ó E o gás tá fechando Cadê ele? Ué, o cara vai tomar um gás também Esse gásinho machuca muito, ó É, vamos ver Não tá por aqui? Será que tá nas casas? Não sei onde o cara tá Ué, eu não sei Tem cara de vidente Agora cara de mídia Eu não sei onde o cara tá, né, passa Então eu vou ter que voltar aqui E vamos ver se o cara não morre pro gás Pra nós dar bala na cara dele Vamos lá Vamos esperar um pouquinho, então Ah, se você aparecer eliminado aí eu desisto Não, não é Ele ficou quarenta Aí o cara matou Não foi eliminado, não Ali Puxou o capa? É um louco, truta É assim, ó Quando o cara tá andando de lado Você tem que puxar o seu dedo pro lado que ele tá indo Não, assim, ó Que nem ele tava vindo pra esse lado Puxa na diagonal assim, ó É Você tem que puxar pra onde o cara tá indo Se o cara tá parado frente a frente Se você puxar pra frente Se ele tá indo pra um lado, você puxa pro lado que ele tá indo Porque aí a mira acompanha E vai no capa, entendeu? Tem que ser ligeiro E essa vez aqui eu fiz mirando ainda Pra falar, ah, você só sabe puxar a capa do hipfire aí, ó Fiz mirando também, né, Tão? Você tem que terminar em todos os modos É, sim, mas no hipfire é o que eu sou mais fã do hipfire É o mais fácil de fazer, mesmo E é o mais que deixa os caras em choque, você não acha? É, deixa em choque Na verdade, todos que sobe capa eu deixo em choque É, porque tira muito dano de uma vez só E o cara fica, caraca, meu parça Já viu o capinha dele estourado, você não acha? O capa é monstro mesmo É, então Vamos chegar aonde? Na Bimazaki Monstra Faz tempo que nós não cantamos o funk da Bimazaki, né, Tão? É, o verso Bimazaki Monstra Monstra, Monstra, Monstra Mas não é um funk, isso aí é só um verso, meu Ah, é o versinho É o versículo da Bimazaki Tem que cantar mais animado, meu Muito desanimadão Eu já tava comentando aqui do que é um verso que é um funk Você já começou a cantar, já vem atropelando Tá achando o quê? Que vocês é carrinho pra atropelar os outros? É, que nós tá ligado Faz a cantoria, né? Nós é mini cantora agora Ó o cara aqui, ó o cara aqui Vai, esse aí Eita Eu tentei subir Calma, calma que deu ruim Calma, aí não Ô meu parça Tava assando, toma na... Ah, já toma, já toma Eu ia falar na tampa, mas não foi Mas nem foi na tampa O cara começou a puxar antes de nem atirar, vai Vai parar a mira lá no teto, mano Não, porque como acontece Você tem que puxar muito quando o cara tá muito perto de você Eu tentei fazer, mas não funcionou muito bem É, só que você tentou puxar antes de mirar Antes de começar a atirar e não deu, né? Aí não deu muito certo Enquanto mais, tipo, eu tô embaixo O cara tá em cima É mais difícil ainda você puxar o capa A melhor opção de você puxar o capa Você não precisa nem puxar nada Você dá a rajada normal Que ele já vai descendo E já toma, tá ligado? Já é a gravidade, tá ligado? O cara tá descendo Aí a bala tá pegando Aí a bala pega em cima já É que nem os caras que ele tá descendo do paraquedas Tá ligado? Que pega um capa É, sim, que é muito mais fácil Você tá de fama Mas o cara tá descendo, você não acha? Aí já vai Dá pra dar a sorte de pegar Dá pra dar a sorte de não pegar Mas dá pra você acertar só uma bala daquela pistolinha, sabe? Com mira Nossa, aquela lá já foi também Eita Eita, morrendo Que isso? Subi capa, mata até o jogador Eu não tô sabendo Nossa, engasguei, engasguei Calma, calma, calma Vai, não deixa barato não Isso aí tem que ser o sub-capa Tem que ser o bonito aí O cara tava atirando ou estourou o carro? Cadê ele? Ué, não sei também, né? Deve tá pra... Eita, moitinha Moitinha, moitinha Calma, vou subir no leapfair agora Vai, um capa 1, 3, 7 Quase, queria subir de novo Só uma machucadinha de novo Não, só terminar agora Subiu um capa já Dá tiro normal Não inventa moda não Cadê o pianto? Aí ó Aí ó Aqui ó Já dá tiro normal, tá ligado? Porque mano, assim ó Também, tem que saber a hora Você não precisa puxar o capa sempre Toda vez, tá ligado? Já puxou um Já tomou multidão Você dá um tirinho no peito E já finaliza Já finaliza Não precisa ficar de muita frescura não De muita frescura não Porque você tá comenta a vida Coletinho 4 de monstro, ó É, tá ligado, né? O cara é bom O cara é bom também É, o cara é bom De vida só, né? É, de vida Porque tomou um capa Tava na moitinha De habilidade Já tava de moita E nem dá pra saber É, e tava atirando um carro Eita, já é um x1 agora Ó, esse aí vai ter que subir Na tampa dele, hein? Caraca, velho Vai ter que bater na napa Ó, a Danger tá aqui, velho Se eu morrer pra essa Danger aqui Eu desinstalo o Free Fire agora Na moral, velho Se eu morrer pra essa Danger aqui Não pode falar de novo não, ó Tá prometido aqui, galera Esse vídeo vai ao ar sim Tá, já vou sair da Danger Deixa eu sair logo aqui Porque senão, né? Vai desinstalar o Free Fire E não vai jogar mais Então depois você vai arrepender Pronto, pronto, pronto Tá suave, tá suave Não vou me arrepender Porque já ia sair da Gender Da Gender, né? Tá ligado? Da Banger Ó o último cara ali Eita Um capa Você viu o que eu puxei de lado? Nossa Quarto de ouro E já Tá ligado, né? Já tá ligado como que nós vai, mano Só capa nervoso nessa partida